Pensa assim, a gente, geralmente a galera que nos ouve aqui são muito parecidos com a gente, ou são investidores ou são empresários, coisas altas executivas, e essas rotinas elas têm muitas similaridades, então são pessoas como você falou, pessoas que provavelmente têm mais ansiedade, pessoas que têm uma rotina mais estressante, têm mais decisões, às vezes, impactantes, têm mais decisões ao dia, muitas vezes, são decisoras. Cara, para essas pessoas, indo para um mundo real... Eu sou um desses caras. Perfeito, você é um desses caras. Eu dirijo uma fábrica. Você é esse cara. Eu sou esse cara. Mas assim, pensa que talvez a maioria dessas pessoas não estejam tão habituadas com o mundo saudável, como você está, e não ter o conhecimento que você tem e tudo mais. Então assim, se eu fosse para o mundo real, não aqueles conselhos utópicos, para fazer tudo. O mundo real. Eu gosto do mundo real. O que essas pessoas poderiam fazer para que elas não mudassem 360 a vida delas, mas começassem a, de alguma forma, colher frutos melhores, ter um pouco mais de paz, não sei, mais resultado. Essa sua pergunta é incrível. Então vamos lá. Primeira coisa, você tem que comer. Isso é fato. E da mesma forma que cai na tua mesa comida industrializada e hiperpalatável, o que é comida hiperpalatável? É aquela comida que tem aquele sabor extremo, porque é rico em açúcar, sal e gordura. E essa, esse alimento hiperpalatável, ele tem uma conexão afetiva contigo que é uma coisa incrível, cara, porque ele te gera recompensa. Então você está estressado pra caramba, trabalhando pra caramba, cheio de coisa pra se preocupar. Aí chega aquele lanchão gostoso pra você na hora do almoço. Você olha aquilo e fala assim, meu prêmio. Só que, como você vive dentro de um mundo com muita ansiedade, com muito estresse, você fica esperando o momento do seu prêmio. E aquilo gera um círculo vicioso em você. É igual o empresário que tem o hábito de começar a beber, cara. Tem amigos meus que tem o hábito de ter whisky no trabalho. Esquece. Quando é 11 horas da manhã, ele já tem um motivo pra tomar uma dose. Não tem jeito, cara. A gente cria motivo, né? Cria motivo. Deu bom. Porque é a recompensa. Deu bom. Deu ruim também. Entendeu? Então, primeira coisa. Da mesma forma que chega comida saudável a ti, da mesma forma que chega comida hiperpalatável a ti, também pode chegar comida saudável. Então, peça ou no seu aplicativo, ou no restaurante que você come, ou a pessoa que tá ali pra te ajudar, sua assistente, fala o seguinte. Não importa o que for. No horário de almoço, eu quero uma fonte de proteína, uma carne magra ou um frango. Eu quero vegetais e eu quero algum tipo de carboidrato pra me manter energia em pouca quantidade. Arroz, batata, tal, tudo. Pra quem não gosta de vegetais, o que faz, cara? Quem não gosta de vegetal é meu filho que tem 10 anos de idade. Não que seja eu. Não que seja eu. Cara, é muito bom. Meu filho tem 10 anos de idade e eu tenho que negociar com ele os vegetais. Entendeu? Come tomate, Tiago, come. O que que eu faço? Não, eu tô falando de um amigo. Eu cuidei de um youtuber muito famoso que tinha uma alimentação extremamente infantil. Extremamente infantil. Fernanda, você também? Não. Para com isso. Boa. Extremamente infantil, um paladar infantil. O que que eu fui negociando com ele? Falei, tá, então vamos lá. Ele não comia vegetal algum. Eu falei assim, tá, você come hambúrguer, como? No hambúrguer tem alface americana. Alface americana, vai? Ah, alface americana, vai. Tá, tomate. Ah, se for tomate cereja, vai. Então tá. E ele vai ali. Ah, pode colocar um molho? Pode. Eu fui ensinando ele a saber o gosto das coisas. Existem pessoas, por exemplo, que acham que o morango não tem sabor. Tem que colocar açúcar no morango. Tem que colocar chantilly no morango. Tem que colocar leite condensado no morango. No passado eu fazia isso, eu botava açúcar no morango. Hoje eu não coloco. Açúcar no morango? O cara, é? Eu nunca comi um morango no açúcar. Hoje você consegue apreciar o sabor do morango. Sabe por que não tem açúcar em casa, cara? Mas cara, para que eu ia usar açúcar, sério? Bicho, café eu tomo sem açúcar. Suco sem açúcar. Tudo sem açúcar. Não tem por que mais açúcar. Só que, assim, não de colocar, mas a gente come muitos alimentos que tem, né? Bom, vamos lá.